Um dos palcos mais requisitados da dança, sonho de qualquer bailarina, e que a Priscila teve a oportunidade de pisar pela primeira vez. Ela veio do Paraná e não teve a apresentação selecionada para participar da mostra competitiva desse ano. Mas a gente vai tentar no outro ano, ver se dá certo, mas eu acho que a gente com perseverança sempre consegue. O programa Visitando os Bastidores é uma oportunidade para que os participantes e até mesmo turistas conheçam como é por detrás das cortinas. Quando o público chega ao centro-eventos e começa a assistir os espetáculos, tanto na arena quanto nos palcos abertos, as pessoas acabam não imaginando todo o trabalho que tem por trás do que eles veem, na verdade, nesse espetáculo, nesse palco. Então a ideia do Visitando os Bastidores é justamente para mostrar para a comunidade, para os turistas, enfim, para as pessoas que veem ao festival o grande dominó e a grande engrenagem que é para que eles assistam aquele espetáculo. A visita é guiada e passa por toda a estrutura do centro-eventos, conhecendo cada detalhe, como as pinturas do artista Juarez Machado. Foi feito tudo por ele, né? Foi onde é homenagear ele que ficou toda a parte do centro-eventos, com a gratidão da solidariedade dele e o evento que ele tem conosco, né? Por hoje ele faz parte do centro-eventos, já há mais de seis anos e ele mora hoje em Paris. Ou como a calçada da fama. Todos os campeões das 32 edições do festival estão aqui e grandes nomes da dança deixaram a sua marca. Mas o que chama mesmo a atenção é dentro da arena. Cada detalhe precisa ficar registrado. Esse grupo teve a sorte de conseguir assistir o ensaio de uma das apresentações da mostra. Estar no Festival de Genvilha é um sonho para a gente, todos nós que somos do mundo da dança, uma satisfação imensa estar presente aqui. E tivemos a felicidade de fazer a visita bem na hora e poder ver um pouquinho desses grandes artistas em palco. Que sorte minha! Muito lindo! A gente queria estar ali também, né? Mas se eles estão ali, a gente também acha muito bom estar aqui para ver a apresentação deles. É muito lindo! A gente fica meio abismada, assim, muita novidade para a gente. Porque a gente apresenta não em palco, mas não grande, assim, né? A gente chega aqui e fica impressionada com tudo. Muito lindas coisas! Nos camarins, mais fotos. O lugar invisível aos olhos de muitos. E o preferido entre os bailarinos. A gente viu ano passado, mas é sempre surpreendente. Porque ano passado a gente não teve a oportunidade de ver tudo, tudo. Mas é sempre muito surpreendente. Para a maior parte que vem de lugares até extremos do Brasil, né? E que amam a dança. Fazer parte disso aqui, de um lugar que eles não conhecem e pelo tamanho e dimensão do evento, é deslumbrante, assim, né? Por eles viverem da dança, né? Estarem presentes dentro disso, se torna mais mágico mesmo, encantador. E aí E aí O que é isso?